Oi pessoal, meu nome é Maíra Santana do canal Costurando e Contando. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha pra mim, pra me ajudar. Bom gente, eu quero falar sobre os tipos de sapato nude. E aí, você já parou pra pensar qual é o seu nude? Ou você ainda acaba comprando aquele nude que não fica nude no seu pé? Porque todo mundo sabe que nude ele varia de pele pra pele. Por isso que pensando nisso, as empresas resolveram fabricar vários tipos de sapato nude, que é uma mais rosinha, outra mais clarinha. Então, vou deixar aqui no vídeo pra vocês, umas imagens de vários sapatos em vários tons. E aí, vocês vão entender que o meu nude não é o seu nude, que o nude da sua amiga não é o seu nude. E aí, só na hora na hora lá da escolha, que você vai ver qual é o melhor e o que vai ficar mais próximo da sua pele, porque ele tem que ficar mais próximo da sua pele possível, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha e se inscreve no meu canal. Abraços, até o próximo vídeo, até a próxima dica! Hummm, amor de mãe, hummm, pequenininho... E aí